O nosso amor O pedindo pro céu e a estrela que me conduz Essa força do amor não se apague a luz Pra encontrar a razão que me seduz Que é você, meu amor É tão forte a lembrança, maco É o nosso amor Eu quero só mais uma noite contigo Pra gente dividir o nosso destino Deixar o coração mandar se amar pra valer A gente não tem nada a ver, tão distante Quem ama sempre tem que dar outra chance Será que não deu pra lutar Porque eu amo você Eu quero só mais uma noite contigo Pra gente dividir o nosso destino Deixar o coração mandar se amar pra valer A gente não tem nada a ver, tão distante Quem ama sempre tem que dar outra chance Será que não deu pra lutar Que eu amo você Você Vou pedindo pro céu e a estrela que me conduz Essa força do amor não se apague a luz Pra encontrar a razão que me seduz Eu quero você Eu quero só mais uma noite contigo É tão forte a lembrança, maco É o nosso amor Eu quero só mais uma noite contigo Pra gente dividir o nosso destino Deixar o coração mandar se amar pra valer A gente não tem nada a ver, tão distante Quem ama sempre tem que dar outra chance Será que não deu pra lutar Porque eu amo você Eu amo você Eu quero só mais uma noite contigo Mais uma noite contigo Pra gente dividir o nosso destino Deixar o coração mandar se amar pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Gente não tem nada a ver, tão distante Quem ama sempre tem que dar outra chance Será que não deu pra lutar Porque eu amo você Amo você Eu amo vocês demais